Bem-vindos! Mais uma videoaula. E hoje, lembrando, né? Nós conversamos, deixei avisado que toda sexta-feira nossa apostila irá mudar, tá certo? Então, hoje, ó, presta bastante atenção. Hoje nós iremos trabalhar com a apostila para casa. É uma das apostilas fininhas, mas aí olha aqui na frente, para casa, tá certo? Vamos pegar a nossa apostila e vamos abrir na página 7. Minha casa e as formas geométricas. Então, nós vamos estar relembrando um pouquinho sobre as formas geométricas. Turminha, quais são as formas geométricas? Vamos relembrar? Triângulo, quadrado, círculo e o retângulo. Essas são as formas geométricas que nós vamos usar na atividade. O que vocês vão estar fazendo com a ajuda da família? Recorte as figuras geométricas do encarte. Lembrando que o encarte já está aí, ó, do ladinho, na sua página, prontinho, para ser recortado. Faça uma colagem que represente a sua moradia dentro da moldura. Para parecer o quê? Um quadro, um retrato, tá? Então, vamos recortar as figuras geométricas e vocês vão estar na casa, ó. Aqui, a minha casinha, ela tem figuras geométricas, ó. Base, retângulo, o telhado, o telhado, eu usei o triângulo. Vocês vão estar fazendo igual. Tem outro modelinho. ó, pode estar usando o quadrado para estar fazendo a base, o retângulo para estar fazendo a porta, quadrado, as janelas, o triângulo, o telhado, certo? Então, vamos fazer bem bonito, bem caprichado, registrar e mandar para o professor. Tá certo? Até a próxima. Vídeo de aula.